Luís Miguel é espanhol e apesar de ter a guarda à espera e das fronteiras estarem encerradas por causa da pandemia de coronavírus, desta vez conseguiu entrar em Portugal. Uma exceção. Vive numa aldeia rasgada pela fronteira e por isso era imperativo passar. Aqui a vida divide-se entre os dois países. Do Conselho de Bragança, Rio de Honour, do lado português, tem cerca de 50 habitantes e Rio de Honour, de Castilha, do lado de Nuestros Hermanos, conta com 14 pessoas. A pedido de dois espanhóis e um português, Lisboa e Madrid abriram uma exceção para a realidade desta verdadeira aldeia ibérica. Agora é possível cruzar a fronteira para realizar trabalhos agrícolas às quartas-feiras e sábados durante duas horas, das nove às onze. Com a reposição das fronteiras, criou-se certos constrangimentos devido às pessoas que interagiam de um lado e de outro porque têm terrenos de um lado e do lado de Espanha e terrenos do lado português. Povos vizinhos partilham terras e têm ligações comuns de parentesco. Mas aqui é, o que não é de um lado é de outro. O meu pai era daqui, a minha mãe era dali. A minha abó da minha mãe era daqui. O meu sogro era da parte espanhola. Estamos assim, criaram esta aldeia assim. Não temos porquê ter este problema. A ponte espanhola foi feita no ano de 71. Não havia ponte para passar carros, nem trator, nem nada. Vi que passar pelo rio. É o pior que temos aqui na aldeia. Não fica escrito nada. Por lo que dice a abuela de minha mãe, aqui se trabalhava de sol a sol. Nesta aldeia também há pouca gente. Não há nada infetado. Mas por aí fora, já veis como está a España. Vem uma acambada de gente. Nós aqui, graças a Deus, ainda estamos sossegados e infetam tudo. Então, por acaso, está muito bem feita fechar a fronteira. Quanto a Luís Miguel e à peste do coronavírus, diz que já lhe morreram mais de 60% dos ensames por não ter podido cuidar deles. Estima ter perdido entre 6 a 9 mil euros no mês, sem contar com o mel que não vai produzir e as colmeias que tem que repor. As fronteiras deverão manter-se encerradas, pelo menos até o dia 14.